Algumas distribuições são tão corriqueiras que recebem uma atenção especial. Nós vamos citar duas distribuições, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson. A distribuição binomial. Nós já estudamos a distribuição binomial, mas não no contexto de uma variável elatória discreta. Nós já sabemos que a distribuição binomial é aquela que se aplica em experimentos que consistem em repetições de uma ação independente, que pode apresentar dois possíveis resultados, que nós reconhecemos como sucesso ou como fracasso. A variável elatória discreta associada a esse tipo de experimento é o número de sucessos que podemos obter. Vamos definir a função de probabilidade f de x np como sendo a probabilidade de se obter x sucesso em n repetições com a probabilidade p de sucesso. Então a fx de np, como já demonstramos anteriormente, é a combinação de nx a x vezes a probabilidade de sucesso elevada a x vezes a probabilidade de fracasso elevado a n menos x. Essa função de probabilidade apresenta dois parâmetros extras, n, que é o número de repetição ou tentativas, e p, que é a probabilidade de sucesso. E o conjunto de imagens dessa variável elatória discreta são os naturais de 0 até n, que são o número de sucessos que eu posso obter, 0, 1 ou até o número de repetições. Média, esperança ou valor esperado. Se um jogador de basquete tem a probabilidade de 27% de acertar um arremesso, qual é o número esperado de acerto se ele realizar mil tentativas? Intuitivamente, nós respondemos 270, que é o número que favorece o nosso raciocínio de casos favoráveis dividido por casos totais. Daí podemos sair com a forma de que a média ou o número de casos esperados é igual ao número de tentativas vezes a probabilidade de se obter sucesso. E esse conceito intuitivo se aplica corretamente nesse caso. A média da distribuição binomial é exatamente n vezes p. Também é possível demonstrar isso analiticamente, mas não vamos fazer isso nesse curso. Variança. A variança da distribuição binomial, ou sigma ao quadrado, é igual a o número de tentativas ou repetições vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Eu dizia que o padrão é simplesmente a raiz quadrada da variança. Vejamos um exercício como exemplo. Uma prova de vestibular com 20 questões de múltipla escolha, cada uma com 4 itens é aplicada. Se um candidato responde todas as questões aleatoriamente, qual é? Item A. A probabilidade de ele acertar exatamente duas questões, ou seja, p de x igual a 2. Aplicando a fórmula da distribuição binomial, nós temos que f de x np é igual a combinação de nx a 6, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Onde x é a quantidade de sucesso, que no nosso caso é igual a 2. n é o número de repetições. No nosso caso é igual ao número de questões, 20. E a probabilidade de acertar é de 0,25, porque são 4 questões, ele vai chutar aleatoriamente, então ele tem 1 quarto de chance de acertar, 0,25. Substituindo os valores na fórmula e fazendo os cálculos, nós temos esse valor aproximado de 0,067, ou seja, 6% de chance de ele acertar duas questões. Exatamente duas questões. E qual é a probabilidade de ele zerar a prova? Basta substituir na fórmula usando x igual a 0. Para x igual a 0, fazendo as contas, para 20 repetições, a probabilidade de acertar de 0,25, nós temos 0,003. Ou seja, a probabilidade de ele zerar é menos de 1%. E qual é a probabilidade de ele acertar três questões ou mais? Ou seja, qual é a probabilidade de x ser maior ou igual a 3? É a probabilidade de ele acertar três, mais a probabilidade de ele acertar quatro, mais a probabilidade de ele acertar cinco, ou seja, um somatório para ir variando de 3 a 20, da nossa função de probabilidade de FINP, que dá igual a F de 3, mais F de 4, mais F de 5, até F de 20. Nós não vamos calcular esses 17 valores. Vamos usar uma propriedade que diz que se somarmos todos os valores, todas as probabilidades da imagem, tem que ser igual a 1. No nosso caso da distribuição binomial, nós temos que F de 0, mais F de 1, mais F de 2, até F de N, é igual a 1. Se passarmos o F de 0, 1 e 2 para o lado direito, nós temos o somatório de F de 3 até F de 20, é igual a 1 menos F de 0, mais F de 1, mais F de 2. Finalmente, nós temos que o resultado final é 1 menos F de 0, mais F de 1, mais F de 2. Já calculamos F de 0 e já calculamos F de 2 na questão anterior, falta só calcular F de 1. Esse F de 1 dá 0,021 e o resultado final dá 0,90, ou seja, ele tem 91% de chance de acertar três ou mais questões, mesmo ele chutando todas as questões. E qual é o número esperado de acerto deste candidato, ou seja, qual é a esperança de X, o mu? Nós já aprendemos que a esperança da distribuição binomial é simplesmente o número de tentativas vezes a probabilidade dele ter sucesso, ou seja, 20 vezes 1 quarto, que dá 5. Então, se espera que este candidato acerte 5 questões.